Vamos mostrar agora uma pesquisa sobre borboletas que está sendo feita por um professor na Universidade Federal de Sergipe. É a primeira vez que um pesquisador coleta e estuda o assunto aqui no estado. Se as borboletas estão presentes, é sinal de que o meio ambiente está saudável. Elas não costumam permanecer em locais poluídos. O papel delas não é somente dar um toque de beleza no campo, mas também sinalizar o grau de preservação ambiental e espalhar o pólen de plantas, assim como as abelhas. Até 2014 não existia em Sergipe pesquisa sobre as espécies de borboletas presentes no estado. Foi quando chegou o pesquisador Anderson Leite, que é de Fortaleza, e se formou na Universidade Federal do Paraná. Ele veio fazer pós-doutorado aqui na UFS e desde a graduação faz pesquisas sobre borboletas. Quando eu tive que me mudar para cá, uma das coisas que me incentivou mais a continuar trabalhando com isso foi a inexistência de estudos dessa natureza no estado de Sergipe. Então, Sergipe não se conhece nada sobre as borboletas. Que tipo de borboletas, que espécies, qual que é o hábito desses indivíduos, a gente não conhece nada no estado. Então, por ser o primeiro estudo, a gente ter esse estudo de base, esse levantamento, entender que espécies existem aqui, foi o que me motivou mais a iniciar e a incentivar e a procurar esse projeto aqui no estado. Em dois anos, ele identificou e coletou no Parque Serra de Itabaiana 200 espécies. São borboletas de diferentes tamanhos e coloração. Em torno de 1.500 indivíduos já coletados dentro do Parque Itabaiana. E o que é bem interessante, porque consta como uma das maiores riquezas até o momento do Nordeste, da região Nordeste como um todo. Entretanto, esses dados não estão publicados ainda. A ideia é que a gente faça mais coletas até o meio deste ano e que no próximo ano o resultado saia em forma de um livro, que seja tipo um guia para o estado de Sergipe. Como é o primeiro estudo, eu acho que o estado merece em forma de um livro, de um guia, que a população possa entender um pouco mais sobre esses indivíduos e abraçar essa causa de conservação também da natureza para a existência dessa vida para sempre, no futuro. As espécies mais presentes são a Helicônios eratophiles e a Junônia genoveva. Além do Agreste, regiões como o Sertão e o Litoral têm outras espécies ainda não coletadas. O estado tem uma riqueza e uma diversidade interessantíssima de biomas diferentes. Temos restinga, caatinga, zona de transição que ainda não foi identificada, não foi trabalhada profundamente. Nós temos resquícios de mata atlântica e tudo isso, muitas vezes, abriga espécimes totalmente diferentes de região para região. Então, o objetivo é, no final, que se possa investir mais nesse tipo de pesquisa para a gente conhecer esses indivíduos. Porque, muitas vezes, algumas áreas aqui do estado podem ser destruídas e muitas espécies que são raras ou espécies novas, que são endêmicas, que só existem naquelas localidades, vão ser perdidas sem sequer ter sido descobertas. Entende? Então, o que acontece é que a gente tem que ter estudo, tem que ter investimento nesse tipo de estudo, tem que ter pesquisa, tem que ter universidade para professor desse tipo trabalhar para que o estado possa ser descoberto cada vez mais. E, a partir do momento que a gente conhece esses indivíduos, a gente tem a condição de preservar esses ambientes. Algumas borboletas têm a propriedade de camuflagem e mimetismo, explica o pesquisador. Algumas borboletas, elas desenvolveram, questão evolutiva, algumas habilidades para poder ajudar na sobrevivência desses indivíduos, que são adaptações, né? Então, alguns desses indivíduos, eles conseguem se livrar de inimigos naturais, a grande maioria das vezes são pássaros, esses indivíduos, e eles conseguem ou se camuflar no ambiente, eles ficam escondidinhos, ou eles imitam um outro indivíduo que tem uma certa vantagem. Ou que são predadores daqueles predadores, ou que causam um certo medo, ou que são borboletas. Algumas borboletas imitam outras borboletas que têm um sabor ruim, ou que são venenosas para aqueles indivíduos. Então, por exemplo, este indivíduo aqui que vocês têm, um acáligo teuce, se você olhar a vista ventral desses indivíduos, eles possuem um aspecto semelhante ao de uma coruja. Então, dependendo da posição que esses indivíduos estejam com as asas fechadas numa região de mata, os predadores, eles tendem a se afastar desse indivíduo, porque esse indivíduo está realizando essa característica extremamente interessante, que é um mimetismo. Ele está imitando um outro ser vivo que tem uma certa vantagem. Já outros indivíduos, eles podem se camuflar no ambiente, como essas aretes isidora, que se ela estiver com as asas fechadas, ela vai imitar uma folha seca. Então, esse indivíduo é extremamente difícil de ser detectado em campo por essa aparência de folha seca, de folhiço. Então, nem a gente consegue ver, às vezes, quem diria os inimigos, os pássaros, né? Pelo microscópio, é possível ver cada escama que forma a coloração. Segundo o agrônomo pesquisador, é mito dizer que o contato com o olho causa danos. A catalogação das borboletas de Sergipe poderá ser publicada até 2018. A pesquisa é bem-vinda para o meio ambiente no Estado, que tanto necessita do trabalho das borboletas. A partir do momento que eu conheço a fauna e a flora de determinados locais, a partir dali é possível iniciar planos de conservação daquelas regiões. Então, quando eu conservo aquela região, consequentemente, eu conservo a vida existente lá dentro. E esses indivíduos, eles têm a sua importância no ambiente, sim. Importância de polinizadores, importância como indicador ambiental, da qualidade daquele ambiente, importância econômica e por aí vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho